Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Aurí, Programa do Aurí, Programa do Aurí. Olá, comunidade! Boa noite! Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o Programa do Aurí, que é toda noite aqui na telinha da TV Metrópole. É um privilégio imenso estar sempre junto com a sua família aí. E também, vocês que estão nos assistindo em tempo real pelo Facebook, também pelo YouTube, nosso canal de YouTube também, eu quero fazer vocês bem-vindos a essa nova modalidade do nosso programa. Como sempre, nós estamos trazendo aqui personalidades importantíssimas do nosso Estado, do país inteiro, né? E hoje o nosso programa é bem diferenciado. Hoje nós vamos estar fazendo um programa especial, exclusivamente para você que está aí sentado na sua sala, para vocês que estão aí girando pelo mundo aí, assistindo o nosso programa pelo nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos receber, pessoal, para bater um papo legal, falar um pouquinho de um trabalho magnífico que eles fizeram durante o período de férias. São jovens, jovens que fizeram a grande diferença na vida deles. Vem contar um pouquinho de suas experiências e trazer um pouco do seu talento aqui no nosso programa. Vamos trazer para vocês os jovens da estaca Fortaleza e a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Gostou aí do regente? Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer imenso estar com vocês. Me fala aí um pouquinho dessa atividade que foi para o jovem, foi uma aventura, durante o mês de julho, o mês de férias. Vocês, os jovens, geralmente, depois de tanto tempo, as pessoas em casa, agora já que tem uma liberdade de sair, pelo menos restrita, mas tem, e vocês resolveram fazer esse trabalho. Me fala um pouquinho desse trabalho que vocês fizeram aí da igreja, mas com relação especificamente a um tema muito importante, que é sobre a história da família, não é isso? Como é que foi? Como é a iniciativa desse trabalho, uma atividade normal da igreja, foi uma coisa nova? Como é que foi isso aí? Então, foi um projeto em que nós pegamos jovens que estavam de férias, por causa do período escolar, de 12 a 17 anos. Eles tiveram a oportunidade de trabalhar um pouco na história da família, que é nada mais que o trabalho genealógico. Quem são nossos pais, nossos avós, nossos tataravós e toda a história da nossa família em si, desses entes queridos que tanto nos amam. Pois é, queria aproveitar, vocês trouxeram uma banda de vocês também, os jovens até uma banda, criaram uma banda, mas tem a ver alguma coisa aí da banda com a história da família também, com esses registros que vocês fizeram? A banda faz parte, traz alegria para a juventude. Na verdade, a gente trouxe a banda para poder, como uma parte do projeto, de uma música que a gente gravou, que realmente envolve esse trabalho de história da família, e a gente trouxe a banda juntamente conosco para poder agregar mais a esse trabalho. Mas ele falou que são jovens de 11 a 17 anos. Mas vocês só têm 17 ou menos, ou 11, qual é a idade de vocês? Então, dentro desse projeto, havia os jovens e havia também uma liderança de jovens mais velhos, que ficavam responsáveis de ajudar e de orientar todos os jovens nesse percurso de um mês, nesse trabalho. Então, você faz parte dessa liderança, jovens lideranças, né? Exatamente. Que vocês lideraram sobre esses jovens de 11 a 17 anos, que fizeram o trabalho especificamente. Aqui nós temos uma representante desses jovens, de 11 a 17, é a Bianca. Pode pegar o microfone, Bianca? Bianca, me fala um pouquinho da sua experiência, se foi a primeira vez que você participou de uma atividade dessa, com esse mesmo tema, se foi a primeira vez, se já participou de outra, e a experiência que você teve durante esse período de, basicamente, 30 dias, fazendo esse trabalho de genealogia. Foi a primeira vez que eu participei de uma atividade assim, por causa que eu sou nova nos jovens, né? E foi uma experiência bem interessante, porque eu não gastei meu tempo, passei o mês todo fazendo o trabalho da Estrada Família, né? E, nesse trabalho, eu tive que falar com membros e tive que criar coragem para isso, só que que eu sou muito tímida. Então, foi bem complicadinho, mas deu certo. Pois é, a Raquel, né? E aí, Raquel, você também é jovem de 11 a 17 ou é da liderança também de jovens, né? Não, eu sou da liderança. Da liderança também, né? Aí, o que foi que fez... Foram quantos jovens aqui na cidade de Fortaleza? Você tem ideia de quantos jovens participaram desse evento, não? Ou você tem só da sua estaca? Vocês têm números? Estaca. Acredito que um em média de 80 a 100 jovens, mais ou menos. Certo. E aí, o que foi que desses 80... E quantos dessa liderança aí que fizeram parte aí, desses jovens aí, dos líderes, dos jovens líderes? Um grupo de 10 a 15 líderes. Aí, dos 10 a 15 líderes, por que vocês estão aqui e não estão os 15 aqui? Qual foi o motivo? Acho que, para representar, né? E que todos não puderam estar aqui para alguns compromissos e outros motivos pessoais. Ok. Isso, isso. Na verdade, nós fizemos uma atividade em formato de gincana, né? E, nessa gincana, nós fizemos provas semanais durante um mês, para que nós pudéssemos realmente entrosar todos os jovens nessa causa de trabalho da genealogia, né? E de história da família também. Bem, então, nós fomos divididos entre jovens, né? Alguns da liderança, no caso. A gente teve o Abraão como coordenador do programa, né? Eu e Raquel, nós fomos consultoras do programa, então, nós estávamos realmente liderando os jovens, né? Abraão estava liderando os líderes, né? E a Bianca, ela teve a oportunidade de ser minha jovem no programa, né? Então, realmente, foi um trabalho bem gratificante, né? Pois é, o Abraão foi o líder dos líderes, né? E você canta também na banda, né? É, sim, sim. Ela ia encantar, vamos cantar, né? Vamos ouvir aí, vamos chamar aí o número musical aí da banda dos jovens da Igreja Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, especificamente da Estaca Fortaleza. Somos como raios, luz imensa e pura, de toda a nossa força, ilumina a noite escura, Cristo é a fonte de luz e de poder. E com Ele, nossos passos, pode a terra acender, e com Ele a voz mais mansa pode o mundo estremecer. O brilho de um raio, o brilho de um raio, tornando o céu. O estrodo de um trovão, criando o que é fiel. Montanhas podemos mover, com Ele os mares acalmar. Cristo tem o poder de nos fazer brilhar. Somos como estrelas, em volta da lua, como em uma constelação, andando pelas ruas, em cada amanhecer. Sempre que o sol brilhar, Ele é a luz do mundo, suas promessas cumprirá. E com Ele, nossos passos, pode a terra acender, e com Ele a voz mais mansa pode o mundo estremecer. O brilho de um raio, tornando o céu. O estrodo de um trovão, criando o que é fiel. Montanhas podemos mover, com Ele os mares acalmar. Cristo tem o poder de nos fazer brilhar. O estrodo de um raio, torcando o céu. O estrodo de um trovão, guiando quem é fiel. Montanhas podemos mover, com Ele os mares acalmar. Montanhas podemos mover, com Ele os mares acalmar. Montanhas podemos mover, com Ele os mares acalmar. É isso aí, pessoal. Linda música, maravilha. Parabéns para vocês. Mas eu gostaria de saber a iniciativa, por que a iniciativa de vocês formarem esse quarteto? Já que a atividade era uma atividade tratando de história da família, genealogia. Onde é que a música entra? O que motivou vocês a formar esse quarteto também Para estar aqui com a gente hoje? Pronto, na verdade O motivo principal de nós termos realmente formado essa banda Foi os 40 anos da Estaca Fortaleza E a gente fez esse A gente, no caso, montou uma banda Fez um vídeo em comemoração a esse evento Aí o vídeo viralizou, bombou E essa história está apresentando agora na TV O crescimento está alto, está rápido Tem sido muito gratificante Porque a gente tem obtido um bom retorno A respeito desse vídeo Muitas famílias têm sido realmente abençoadas Através dessas músicas E é muito gratificante realmente para nós Pois é, então vamos de música novamente Não foi só uma música que vocês gravaram Vocês gravaram outras Então vamos de música aí, pessoal Para cima aí Amar é mais do que sentir É mais do que guardar No coração Gestos mostram que amar É mais do que falar É estender a mão O amor dele sinto Quando fico mais perto Tenho paz Tenho paz Quando escolho O que é certo A todos vou amar Ele está sempre ao meu lado Mesmo quando não consigo ver Quando mostro que confio Quando mostro que confio em tudo O que ele pede Passo a entender O amor dele sinto Quando fico mais perto Tenho paz Quando escolho Quando escolho O que é certo A todos vou amar Porque já aprendi Que o segredo é o seu exemplo Seguir Cada mandamento Vou obedecer com coragem Pois o amor De verdade De verdade Com amor Tudo é possível Não há perigo Em seu plano Em seu plano Encontro O refúgio Que preciso A todos Vou amar Porque já aprendi Que o segredo É o seu exemplo Seguir Cada mandamento Vou obedecer Com coragem Pois o amor De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Todos vou amar Porque já aprendi Que o segredo É o seu exemplo Seguir Cada mandamento Vou obedecer Vou obedecer Com coragem Pois o amor De verdade De verdade Show, show, show Só alegria mesmo Música linda Maravilhosa Pois é É bom estar com vocês aqui Abraão Líder dos líderes A nossa querida Rebeca A Bianca Bianca Que é a jovem Representando todos Aqueles 80 jovens Da destaca Fortaleza E você Representando os líderes Pois é Vamos fazer um pequeno Intervalo E a gente retorna já Ok? Pra cima! Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias As óticas Ariana faz tudo pra você Aproveite essa oportunidade E faça seu exame de vista grátis Na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital Com equipamentos de última geração Ligue agora 3311 9799 Ou pelo WhatsApp 98932 2824 E para seu conforto Disponibilizamos um carro Que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos No cartão ou no carnê Em até 8 vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Óticas Ariana Levando sempre as melhores opções pra você É isso aí pessoal De volta aqui com o programa do Aurí Com esses jovens maravilhosos da Igreja de Jesus Cristo Que fizeram essa grande atividade aí Durante um mês de férias Enquanto os outros estavam charlando Vocês estavam trabalhando Servindo a Cristo É isso? Me fala aí Raquel Me fala um pouquinho das experiências que você teve Em nome de todos os jovens Você me traz experiências Que você teve Você especificamente você Da sua Pessoal Durante esse período aí Qual foi a alegria O prazer que você teve Em fazer esse trabalho? Então foi um trabalho muito gratificante Como eles já falaram aqui Foi algo muito grandioso A gente nunca tinha feito Uma atividade de um porte desse tamanho E foi muito especial Poder ser uma líder dos jovens Eu pude sentir muito O amor do Salvador Durante o período que a gente trabalhou juntos Que a gente foi realmente atrás De ajudar os membros E animar todos eles A fazerem esse trabalho De história da família Que nada mais é Como uma forma De nós nos aproximarmos Do nosso Pai Celestial De nós conhecermos As nossas origens E ajudarmos Toda a nossa família A ser cada vez mais unida Porque é isso que Que ele quer Para as nossas vidas Esse é o ponto Nosso objetivo De estarmos aqui na Terra Sermos felizes em família E foi algo que eu senti Muito forte Durante esse período Durante essa atividade Pois é E a Bianca A Bianca Foi uma jovem Participante Me explica Bianca O real motivo Vocês fazem o que Mais especificamente O que durante esse trabalho Uma história da família Mas é registros Para que Onde vocês querem chegar Simplesmente Para vocês Vocês fazem um trabalho Para Trazer o prazer De registrar A sua família Buscar os seus ancestrais Ou tem outro Outro sentido Como é que é isso aí O trabalho de história da família É a gente Olha o registro E nesse registro Vai ter várias informações Então vamos pegando Cada informação E digitando Para que depois Possamos levar Esse nome Ao tempo E Ao Ao fazer o trabalho De história da família Nós Procuramos Membros De nossa família Que já morreram No passado E esse trabalho Não é fácil Mas Tem uma escritura Que diz Que Uma escritura Que diz Que A fé Move montanhas E Às vezes Temos que Escalar essas montanhas Então Uma montanha Uma montanha Foi o trabalho De história da família Foi pesquisar O trabalho De história da família Foi achar Um parênteses E quando eu estava fazendo A árvore Minha árvore genealógica Eu vi que estava Toda errada Minha árvore genealógica E eu fiquei desesperada Dizendo para a minha família Que eu não existia Por causa que O meu nome Não era Na verdade Eu E aí eu tive que fazer Tudo do começo E procurar meus pais E meus avós E meus bisavós E então Eu acabei conseguindo Interligar E achar meus avós E eu fiquei feliz Com isso Então Eu consegui também Imprimir E levar ao templo Ao templo Os nomes Alguns nomes Que eu consegui Achar no aplicativo E é isso Uma parte Vamos de música Vamos de música Para cima Solta o som aí Maestro No outono No verão Onde não há ninguém Sinto o meu salvador Por perto Buscando direção Sua voz conheço bem Com ele escolho O rumo certo Quando a terra Torna aparecer Coragem Sempre avante Eu irei E eu cumprirei Eis meu coração A cada passo que eu dou Vejo sua mão Ele vai me conduzir Ele vai me conduzir E me orientar Sempre o caminho Ele vai preparar Ele vai preparar Se o dia eu me perder Não vou desanimar Nem tudo tem uma só resposta Posso não entender Mas eu continuo Verei milagre E sabe a volta Quando o pau vier me Enfraquecer Coragem Sempre avante Eu irei E eu cumprirei Eis meu coração A cada passo que eu dou Vejo sua mão Ele vai me conduzir E me orientar E me orientar Sempre o caminho Ele vai preparar Ele vai preparar Eu chego até o deserto Os mares atravesso Com ele ao meu lado Por que duvidar? Fecho os olhos ao segui-lo Porque nele eu confio Sem hesitar E eu cumprirei Eis meu coração A cada passo que eu dou Vejo sua mão Ele vai me conduzir E me orientar Sempre o caminho Ele vai preparar Ele vai preparar Ele vai preparar No outono No verão Onde não há ninguém Sinto meu salva Sou por perto Show 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 Pra cima Música linda Maravilhosa Vocês parecem que são profissionais Pessoal Vocês fizeram um trabalho Fantástico mesmo O Prassiano Esse Prassiano é um homem Que conhece tudo de música Todos os grandes artistas Maiores E a maioria dos artistas Searense passaram pela mão dele Então ele está Pelo semblante dele Ele está aprovando tudo Então você já pode Vim pra televisão Ficar mais tempo aqui com a gente Mas eu queria Sentir de vocês Eu ouvi de vocês Assim Um sentimento Que vocês expressassem Um sentimento forte Sobre a igreja Vocês são pessoas que São conversos Nasceram na igreja Como é que está Mas eu queria que vocês Fizessem isso Falassem um pouquinho Cada um Nós temos poucos minutos Um minuto pra cada Pra falar Expressar os seus sentimentos Com relação A igreja E como vocês se sentem lá Começar aqui pelo Abraão Claro né Realmente o sentimento Que eu posso deixar É As bênçãos que os jovens Recebem Quando seguem a Deus E a Jesus Cristo Que realmente Essa atividade Foi um exemplo Onde nós pudemos Tirar os jovens Às vezes das drogas De várias outras coisas E puder trazer Para um ambiente Onde eles pudessem Progredir Pudessem aprender ainda mais Então eu fico muito feliz De ter feito parte disso Eu testifico que Quando nós nos aproximamos Mais de Deus Quando nós Nos achegamos mais a Ele Nós temos um pouco Mais de fé Nós podemos ser um pouco Mais felizes E nessa vida Hoje em dia Como temos tido Muitas tristezas Essa felicidade Ela é primordial Para a nossa vida E ainda primordial Ainda mais Para a vida dos jovens Assim como Abraão Eu também sei Que todas essas coisas São verdades Eu tive uma experiência Maravilhosa Sendo consultora E estando lado a lado E estando lado a lado Com os jovens Nessa jornada E eu fui batizada Na igreja Desde pequena Mas realmente Eu não sei O que eu seria Hoje Se eu não tivesse sido Batizada Se eu não tivesse Tido oportunidade De saber um pouco mais Sobre Jesus Cristo E eu acredito Que nesse momento De pandemia Onde tudo tem sido Tão mais intenso É realmente primordial Que os jovens Eles tenham contato Com Deus E eles tenham Experiências Com a Deidade Realmente Com quem Deus Ele é E eu tenho sentido isso Eu realmente sei Que através de Jesus Cristo Nossas vidas Realmente podem ser melhores Os nossos fardos Eles podem realmente Ser aliviados E graças a Jesus Cristo Eu posso realmente Ser uma pessoa mais feliz E eu gostaria De realmente convidar Todas as pessoas Que estão em casa Para que vocês possam Realmente Buscar mais ao Senhor Nós temos missionários Também da igreja De Jesus Cristo Eu gostaria De fazer um convite Juntamente com os meus amigos Para que vocês possam Falar com os missionários Falar com as pessoas Que são também Responsáveis Por esse trabalho Eu sei que a vida De vocês Vai poder mudar Assim como a nossa Também mudou Bianca Bom Desde pequenos Nós da igreja De Jesus Cristo Somos Ensinados A Deixar testemunho Desde pequenos Nós aprendemos As igrejas de fé Nós temos escrituras E somos ensinados Para nossos pais E Esse programa Dos jovens Foi muito bom Porque Porque aprendemos Muito E Podemos levar Para a nossa vida Inteira Porque aprendemos Como falar com os outros E Fazer o trabalho Deixar da família Raquel Infelizmente Nosso tempo já Se foi Vai deixar para a próxima vez Encerrar com alegria Com festa Vocês ainda tem música Para a gente Gostaria de agradecer Com todo o meu coração Seu carinho A sua audiência Que o senhor Possa lhe abençoar Cada vez Mas fica ainda conosco Eu tenho Realmente um privilégio Imenso De estar com você Toda noite Você que está nos assistindo Seja pelo Nosso canal De Nossas redes sociais E seja diretamente Pela nossa TV Aqui Nossa TV aberta É um privilégio Estar sempre com você E eu agradeço O seu carinho E a sua audiência Vamos lá Vamos de música Vamos Encerrar o nosso programa Com música Chegou a nossa vez Há muito o que fazer A escolha está em nossas mãos De firmes prosseguir Nosso dever cumprir Com mente, força e coração Em Cristo vamos confiar Em seu exército marchar A grande obra Está acontecendo Que o ex-mandate Vamos erguer Não há distância Que nos ingressa De encher a terra Com seu poder Vamos avante Vamos avante Vamos avante Se o céu escurecer E não ver pra enxergar A meta é não desanimar Nós vamos descobrir Nós vamos descobrir E deixar Que nos abençoar A grande obra Está acontecendo Que o ex-mandate Vamos erguer Não há distância Que nos ingressa De encher a terra Com seu poder Vamos avante Vamos avante 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 Vem junto fazer parte Vamos nos levantar Vстos Vam Que o ex-mandate Vamos ver Não há chance que nos impeça de encher a terra com Seu poder. Vamos avante, 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 avante. Vamos avante, 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 avante. Vamos avante, 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 avante. Nossas mãos. Eternizando memórias.